Vem fazendo o que vai ficar do Zéia... No meu sininho, no meu sininho. Vamos, ver basicamente! Quem é Lieber? É, Tem aideuuns! Vai no seu coração, acima de sobremesa. Até a base, até a base. Tem só a base aí, tem só a base. Quem pode ser um homem? Aplausos. Até isso. Só uma gente que vem esse campeão. Fechou a mão! Em primeiro! É preciso para o homem, gente! Estou me reservado sem Barry Posey e Tico. Vamos, senhor, volta 3, senhor. Tira, 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 tira. Fica 0. Tem o jogo, tem já era, tira, 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 tira. Pensa a base. Bora, rei. Vai, pula pra cima. Tira, tira no braço, vai, tira no braço, calma. Vai dar mole aí, vai dar mole aí. Vai dar mole aí, tira base. Vamos, senhor, tira, tira, tira. Vamos, senhor, pensa a base aí, senhor. Vá para o frente! Fora agora! Fora agora! Toma o braço pra Deus! Vá para o triângulo! Segura o braço do triângulo! Vá para o braço do triângulo! Ele vai sair para o braço do triângulo! Vá para o braço do braço! Aê garoto! Joga bem! Dá a mão no pescoço, meu irmão. 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 Porra! Onde está acabando, meu irmão. É básico, senhor. Deixa ele pegar o meu plato. Ele está tranquilo, fica ali, meu irmão. Não vai bater, porra! Acabando isso, não bate! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Não bate muito bem, senhor! Acabando um minuto que você ganha, senhor, porra! Um minuto, senhor! Não bate, senhor! Não bate, senhor! Não bate, porra! Não bate, moleque! Não bate, moleque! Acabou, porra! Não bate! Roda, porra! Olha o seu braço aí! Que quente aqui do outro tem! Que quente aqui do outro tem! Bora, brilhante aqui! Acabando, senhor! Você não raspa a porra! Você não raspa a porra! Se ele fizer a porra! Se ele fizer a porra! Senhor, não bate, senhor! 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 Ele, pode ser fechado! Depois de ele, ele, também se ganha... Fala, rei! Um beijinha... Um beijinha... Um beijinha... Um beijinha... Obrigado.